Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito igual a luto infinito Mas sem mulher não dá Sem mulher não dá Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito igual a luto infinito Mas sem mulher não dá Na praia sem mulher não vou Em casa sem mulher não moro De carro sem mulher não saio Na cama sem mulher eu choro Na piscina no elevador No rodeio no arrasta-pé Qualquer ambiente seja onde for Só ego se tiver mulher Sem mulher não dá Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito igual a luto infinito Mas sem mulher não dá Sem mulher não dá Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito igual a luto infinito Mas sem mulher não dá Sem mulher não dá Sem mulher não dá Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito igual a luto infinito Mas sem mulher não dá Sem mulher não dá Sem mulher não dá Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito igual a luto infinito Mas sem mulher não dá Tudo no mundo tem o seu valor Mas a mulher sempre merece um 10 Mas a mulher sempre merece um 10 Aonde eu vou levo mulher comigo Onde não tem mulher Eu nem ponho os pés Mulher é uma joia rara No jardim é verdadeira flor Pois mulher minha paixão não sara Sem mulher não existe amor Sem mulher não dá Sem mulher não dá Tudo pode ser bonito Igual a luz do infinito Mas sem mulher não dá